Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre o que é Bolsa de Valores. É fundamental essa aula para que você não leve a Bolsa de Valores como um jogo, uma mega-sena ou algo do tipo. A gente já falou aqui na aula de introdução que você não deve levar isso como um cassino, que vai te transformar em um milionário da noite para o dia, mas que de fato você entenda que a Bolsa é uma ferramenta para potencializar capital, ou seja, multiplicar aquilo que você já tem e através disso você entrar num fluxo exponencial de multiplicação. E isso você vai fazer através de conhecimento sobre o que é Bolsa de Valores e a estratégia que você vai aplicar em cima da Bolsa de Valores para você poder multiplicar capital. A Bolsa de Valores é um ambiente de negociação no qual investidores dentro desse ambiente podem comprar ou vender seus títulos emitidos por empresas, seja empresa pública, mista ou privada, tipo ações, renda fixa, commodities, que seria café, milho, boi gordo. Ou seja, se você tem interesse em comprar uma ação de determinada empresa, a Bolsa que vai te permitir essa transação. Ela é quem garante o pagamento de acordo com o valor de mercado, assegura o recebimento de quem compra e mantém a transação em segurança. A Bolsa que vai fazer tudo isso por você. No Brasil hoje a Bolsa é a B3 e hoje ela está entre as cinco maiores Bolsas do mundo. É bem provável que você já tenha ouvido falar sobre índice, mini índice, índice Bovespa, Ibov e Bovespa. O Ibov nada mais é do que a composição das maiores empresas do Brasil. Ou seja, se o Ibov está subindo, essas empresas consequentemente também estão se valorizando, automaticamente está se gerando mais emprego e melhorando a nossa economia. Se o Ibov está caindo, consequentemente essas empresas também estão caindo, está diminuindo o emprego e está baixando a economia. Resumindo, o Ibov é a nossa referência, é o termômetro de como está a nossa economia. Mas como é que essas ações entram na Bolsa? A primeira etapa desse processo se chama IPO, em português oferta pública inicial. É quando uma empresa decide disponibilizar parte do seu negócio em forma de ações para arrecadar recursos, no intuito de crescimento e expansão. É aí que entra em cena as corretoras. Deixa eu falar sobre corretora, daqui a pouco você vai ter que fazer uma conta em corretora. As corretoras entram em acordo e através desse acordo eles organizam a venda para os primeiros interessados em comprar essas ações. O levantamento desse montante de capital da primeira negociação sempre vai para a empresa. Isso é chamado de mercado primário. Depois do IPO, a negociação é feita entre os investidores, ou seja, não é mais a empresa que recebe o capital da transação, e sim os investidores. Por exemplo, digamos que você comprou uma ação de um IPO a R$5, valorizou a R$10, você multiplicou o capital e você vendeu a R$10. Essa negociação e essa transação vai para você e não mais para a empresa. Isso é chamado de mercado secundário. Resumindo, mercado primário de um IPO vai para a empresa. Mercado secundário fica entre os investidores. Esse processo é muito rápido e bem seguro. Ele é feito na Bolsa e o que intermedia essa negociação são as corretoras. É por isso que você vai ter que ter uma conta. Logo, logo você vai fazer uma conta em uma corretora. Aqui embaixo eu vou deixar um link. Você vai dar um clique nesse link e vai ser bem fácil para você fazer uma conta. Qualquer tipo de dúvida também você pode chamar no suporte que a gente vai te dar todo apoio, todo auxílio. Mas é coisa bem simples. Então, Raida, já entendi que é dentro da Bolsa que é feita as negociações. Como é que essas ações entram na Bolsa? O que é mercado primário? O que é mercado secundário? Agora me diz uma coisa. O que são essas ações? Então, o que é essas ações? Essas ações são pequenas fatias de uma empresa que ao adquiri-las, apesar de ser uma parte ínfima, você se torna sócio daquela empresa. Ou não, né? De repente você compra 10% da empresa, você se tornou sócio de 10% da empresa. Assim, você pode ter direito a dividendos. Raida, o que é dividendos? É participação do lucro de uma empresa. Depende de ação paga, depende de ação não paga. Algumas pagam por trimestre, outras pagam por semestre, outras pagam anualmente. Seja como for, você se tornou sócio de uma parte da empresa, então você tem direito a uma parte da empresa. Ínfima, mas tem. Em termos mais práticos, as ações são papéis que representam o capital social da empresa. Então, como você se tornou uma espécie de sócio da empresa, você também corre o risco do empreendimento. Ou seja, se a empresa valorizar, valoriza teu capital. Se a empresa desvalorizar, desvaloriza teu capital. Mas aí que tá o negócio. Uma empresa não tá no mercado pra ela desvalorizar a longo prazo. Antes de você entrar numa empresa de valor que ela vai desvalorizar a longo prazo, é muito baixo. Você acha mesmo que, por exemplo, um Facebook da vida vai quebrar a longo prazo? Tesla, Amazon, Apple, Magazine Luiza. Seja como for, a gravidade de uma empresa teoricamente é pra cima. Ela pode sim desvalorizar um período de tempo. Mas uma empresa de grande porte, ela sempre vai ter um plano de contingência pra ela evoluir. É aí que a gente entra naquilo que eu te falei. A poupança é o pior negócio. E a bolsa é uma ferramenta que pode potencializar capital aí na sua vida. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei. E apesar de ser básico, é muito importante e se você entender isso aqui, você já tá na frente de muita gente que leva a bolsa como um joguinho. Então eu vou deixar uma atividade aqui pra você. A primeira delas. Escreve. Pega o papel e a caneta escreve. O que é bolsa de valores? O que é IPO? O que são ações? E além disso, cita aí cinco ações. Que você pretende comprar daqui pra frente. Agora que você sabe o que é bolsa de valores, na próxima aula eu vou te falar sobre as modalidades no qual você vai utilizar pra poder investir na bolsa de valores. Isso aí é de extrema importância, tanto pra você identificar o teu perfil. Tem gente que é um pouco mais agressivo, imediato, outros já preferem algo mais a longo prazo. Seja como for, eu vou te falar de todas as modalidades. E eu espero que você aplique todas elas na sua vida. Na aula você viu o que é bolsa de valores, como essas ações entram na bolsa e o que são essas ações. Espero na próxima aula e a gente vai descomplicar completamente essa palavra bolsa de valores na sua vida.